Nós vamos receber um convidado que é apaixonado por animais E eu vou lá visitar a nossa mini fazendinha Que foi montada aqui fora no nosso estúdio Você vai acompanhar daí, Thaís? As progerentes, vem comigo então Vem comigo Porque nós vamos ver uma mini fazendinha São mini bichinhos, mini animais Ai, eu tô muito curioso pra conhecê-los Já soube aqui nos bastidores Que eles são fofinhos demais Então, eu estou saindo aqui do nosso estúdio Do nosso auditório da TV Aparecida Indo aqui na parte externa Pra gente conhecer esses mini animais Eu tenho certeza que vocês vão adorar, viu? Olha só, deixa eu ver Deixa eu ver se já estão lá Ah, foi montado um espaço aqui todo especial, ó Montado um espaço especial Vamos chegar aqui Vamos chegar aqui na nossa mini fazendinha E aqui estão, ó O Gilmar Benedito, a Sandra O filho Pedro Sejam muito bem-vindos Tudo bom, Gilmar? Olá, Pedro Oi, Sandra Tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo aqui Eu já tô muito curioso Vocês vieram de Minas Gerais, é isso? É pertinho aqui, é ali, de Mineiro, né? Olha! Quantas horas pra chegar? Duas horas e meia Ah, também, não é tão longe Já te deram o microfone aí? Já te deram o microfone? Ah, tá aqui no bolso, tá aqui no bolso Deixa eu ver, porque eu tô muito curioso Pra conhecer esses bichinhos que vocês trouxeram hoje aqui Esse aqui é um mini cavalo? Não, esse é um mini burro Ah, um mini burro! Isso Como você vê o mini burro pela orelha, né? Você vê que ele tem uma orelha maior do que um cavalinho Ah, sim, é verdade Ele tava abaixado, não tinha visto Isso, vamos virar ele pra você ver Mas olha só que bonitinho Ele levou um susto ali Virou Tava comendo Que bonitinho Ô, Gilmar, você sempre foi apaixonado por bichos? Sempre Desde novinho, criança, já criava coelhinho, porquinho da Índia E não parou mais Foi só aumentando o tamanho dos animais agora Olha, agora ele virou, ó Agora ele virou Como que ele chama? Esse é o amendoim Amendoim! Esse é o mini burrinho da fazendinha Olha que lindo! Que coisa fofa! Ele é uma cor bem rara Chama zaino É difícil animal nessa cor, zaino Ele já é um adulto? Ele já é um adulto Já tem seus 4 anos de idade Não cresce mais que isso? Não cresce mais que isso É o que? Uma raça diferente? Não, é um... É, é uma raça diferente dos normais, né? Mas não é nada assim de... O pessoal fala é feito em laboratório É cruzamento? Não Já é naturalmente mesmo Deus já fez eles Já existe essa raça Ah! Não tem como o homem começar a cruzar pra chegar nisso Não, já existe É que não é tão habitual No entanto que tem animal que não tem Porque não existe mesmo Entendi Então isso já é uma raça que já sempre existe Só que era pouco difundida Sim, as pessoas não conhecem Agora, no tempo pra cá Que as pessoas começaram a difundir e criar mais É onde começou a gente a ver mais Olha só que bonitinho, gente Vamos passar aqui pro lado? Vamos passar aqui pro lado? Que eu vi que você envolve a sua família toda na criação? Isso, a gente começou a fazendinha Comprando um pône pro nosso filho Pedro, né? Quantos anos você tem, Pedro? Nada Nove anos Ele tinha, não tinha nem um ano A gente comprou um pônezinho branco A gente tem até hoje lá o Pipoca Pra ele andar Pra puxar ele Fazer cavalgada Porque a gente trabalha com cavalo Envolvido nesse meio rural também E não paramos mais Aí compramos um Compramos outro pôneio Uma vaquinha Uma cabritinha E acabou do nada Virando uma mini fazendinha Virou um negócio Que legal Aqui nós temos mini porquinhos É isso? Mini porquinhos Ah, que coisa fofa Um tava até dormindo O Pedro foi lá até acordar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que tá na hora de aparecer Que bonitinhos E eles já estão no tamanho máximo Eles são jovens Eles ainda crescem mais um pouco ainda Certo Mas não muito Não muito, é Também não muito O mini porco é uma raça No Brasil É a raça Tem várias raças de porco pequenas Tem o bacê Tem o caruncho Aí você vai muito no trato Você vai controlando o trato deles Não é que eles vão passar fome Mas se você tratar demais Ele engorda demais Cresce muito Ah, entendi Se você controla Dá só o que realmente ele precisa Ele fica num tamanho legal Que nem a gente Ele fica Aham Verdade, verdade Olha que bonitinho E eles são levados, Pedro? São levados? Sim São? Não param quietos? Não Fica fuçando tudo, Pedro A terra As gramas É mesmo Olha, mas são muito bonitinhos Dá vontade da gente pegar Não dá? Dá vontade da gente pegar Porque são fofinhos demais Aqui a gente tem um Vocês querem pegar, Rogério? Vai lá Elas podem pegar um pouquinho? Pode Pode Ele dá um gritinho Mas é normal Vai lá Morde Ele morde Mas depois ele larga também Sim Brincadeira Não morde Mas não dói? Não, não Brincadeira Ele não morde Ah, não morde Tá falando que não morde Vai lá Vai lá Só passa a mão nele Vai Passa a mão Vai lá Vai lá Pega ele Pega ele Entra aí dentro Entra aí Vai Chega devagarinho Fala com ele Calma Vai Vai Peraí Calma Isso Não estressa o bichinho Não estressa Não estressa Só se ele ver que você já não vai Fazer mal pra ele Ele vai ficar quietinho Agora ele sentiu confiança em vocês Sentiu confiança Tá vendo só que bonitinho Olha só É só nesse programa que a gente vê A Rogerete de sapato Dentro do chiqueiro aqui Mas que medo é esse menina Deixa eles Deixa eles lá Deixa eles lá Ô Gilmar Vamos conhecer aqui Esse aqui é o pônei? Isso Esse é um pônei A gente fala mini pônei Mini horse Tem várias maneiras de chamar Deixa eu tocar ele aqui Só pra gente ver ele de lado Que bonitinho Ele chama Pitico Pitico? Pitico da molecada É o nome completo dele De registro Que bonitinho As crianças podem montar nos pôneis? Sim, sim Podem montar Geralmente a gente seleciona Os pôneis mais mansos Mais adequados Porque hoje Já tirou aquele mito Que o pônei é brabo Que não pode ir com criança Não é bem assim Hoje já estão se cruzando Selecionando eles Melhor para A docilidade das convivências Com as crianças Que bonito, hein? Que lindo que ele é Quanto tempo já ele está com vocês? Esse desde novinho A gente comprou ele Tinha seis meses Hoje ele já está beirando Seus cinco anos Cinco anos e meio Olha só Que lindo A gente fala que ele é um granhãozinho É o reprodutor Ele é o pai dos filhotes Olha que bonitinho Ele está lá Se alimentando Tranquilo É interessante que esses animais Vocês têm lá um espaço de visitação Eles já estão muito habituados com as pessoas Sim, cresceu já nesse movimento Cresceu já nesse movimento Das pessoas Das visitação Dos eventos que a gente leva Minifazendinha Para outras feiras Exposições Então a gente já acostumou eles Para eles Estarem em casa Estarem na festa Tendo o cantinho Para eles deitarem Dormir Aguinha O feno Que eles gostam Eles nem se incomodam Com a nossa presença Eles estão super à vontade Aqui no nosso programa Olha que lindo Você já montou muito nele, Pedro? Já Já? Olha lá Ele gostou da nossa câmera Olha A noite é a hora Que eles mais gostam De se alimentar Que aí eles vão Resmoendo Comendo devagarinho Devagarinho E passam a noite toda comendo Ah, entendi Por isso que eles estão agora aqui Se alimentando Né? Olha lá Ele gostou da câmera Olha que interessante Gostou E são bonzinhos, não? São tranquilos São tranquilos Vem aqui, gente Fazer carinho Vem, Rogiretis Vem fazer carinho neles Vem Faz aqui no pitico, é isso? Isso Leva a mão assim De frente Dá para ele cheirar Aí ele já vai Isso Não Não morde, não Olha lá O que que é? Parece o nosso cabelo Parece o cabelo Das Rogiretis O cabelo Parece mesmo? Deixa eu ver Mostra de frente Assim, ó Mostra de frente É o que? É o nosso primo É o primo Olha só Ele gostou mais das câmeras Olha só Gostou da câmera Que bonitinho Que bonitinho É o que? Rogereto Vamos ver Vamos lá da frente O que você quer vir aqui? Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Aqui nós temos quem, hein, Gilmar? Aqui é uma mini vaca O nome dela é Estrelinha E tá com a sua filha ali Com 25 dias de vida Olha só Ela já tem um pote grande Mas perto de uma espécie comum Ela é pequena, é isso? Ela é pequena É considerada pequena Perto de uma vaca grande, né? E a gente com o tempo Foi descobrindo Não a gente Mas o pessoal Que já cria há muito tempo Que não é bom Ser uma vaquinha muito pequena Tipo um pônezinho assim Que não cabe todos os órgãos delas Que precisa dentro dela Então Quanto um tamanho médio É melhor Que ela vive melhor Cria melhor Pare bem Não tem problema De enroscar a cria Na hora de sair Não tem perigo nenhum Então elas tem um portinho Médio Olha lá Tá encarando o Cristina Deve estar vendo ela Na foto Olha Os bichos estão gostando de câmera, hein? Tá gostando? Já estão acostumados com câmera? Não tá muito não Mais que as fotos, né? Quem que é o filhotinho dela? É uma fêmeazinha É uma fêmea? Como é que chama? Nós ainda não batizamos nela ainda não Ah, não batizamos Vamos batizar agora Rogerete 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 Pronto Pronto É a Rogerete ali, ó Tá batizada Tá batizada E ela chama como? Estrelinha Estrelinha Ela vai levantar Ela vai levantar, ó Pois a gente vai Agora que levantou Que deu pra gente perceber A altura dela, ó Eu não sei se é em casa Dá pra ver? Dá pra ver, né? Ó lá Vai lá Vai lá do lado dela, ó Vai lá do lado dela Chega devagarinho Fala com ela, não Chega devagar Calma, calma Ó lá, ó Do lado dela Pra vocês compararem aqui Pra vocês terem uma noção Olha a altura da pata Principalmente, né Gilmar? Sim A altura da pata, ó Ela é bem baixinha Que interessante Geralmente é um metro Um metro e cinco A altura boa Um metro e cinco no máximo Olha que linda, né? Um metro e dez é o máximo considerado Que interessante Muito bonitinha E você vai tirar leite dela? Isso Ela já tá ordenhando, né? Porque ela pariu a bezerrinha Aí a gente tira o leite dela E o que a bezerrinha não consegue mamar Porque ela dá bastante leite A gente dá pra Pros outros filhotes De outros animais Que a gente tem também Ah, então Então você pode fazer isso agora? Sim Pode fazer Deu pra ver em casa? Deu pra ter a dimensão Da estrela? Pelo tamanho das patinhas dela? Pela altura das patinhas dela? Então vamos ver agora Porque o Jumar Vai ordenhar A estrela Pra justamente É... Levar o leite aí, né? Pro filhotinho Vamos ver Ao vivo aqui, hein? Olha só Este é o quarta show Ao vivo aqui Na TV Aparecida Mostrando pra vocês Mini animais É a mini fazendinha Que o Jumar Junto com a esposa Sandra O filho Pedro Vieram lá De Cristina É isso? Cristina, Minas Gerais É sul de Minas? Sul de Minas Aqui pertinho Do Vale do Paraíba E a gente tá vendo aqui Ao vivo Esta mini vaquinha É a estrela Olha só Que bonitinha A filhotinha dela Vamos ver Olha só As Rogeretes Prestem atenção aí Vamos ver Ela tá fazendo as necessidades Normal, natural É normal, viu? Comentem vocês aí Nas nossas redes sociais Se você já conhecia Mini animais Se você já tinha visto Porque pra mim É uma novidade É uma curiosidade E a gente tá mostrando Pra vocês Esses animais Acho que já tá bom, né, Jumar? Já tá bom? Deixa eu agradecer A nossa equipe De cenografia, né Que montou Essa estrutura Especialmente aqui Do lado de fora Da nossa emissora Pra que a gente Consiga Acomodar Todos esses animais Lindos Você vai pôr na mamadeira Aqui Peraí Deixa eu Vamos ver Olha lá Vai coando Nossa Quanto leite, hein? Quanto leite Quem que vai beber o leite? Filhote de alpaca Filhote de alpaca Então Enquanto você vai Colocando aí Vamos conhecer outros bichos? Vamos conhecer Aqui do lado a gente tem quem? Ô, Jumar Esse aqui, ó Aqui é uma fêmea De pônei Ah, fêmea de pônei Olha só que linda, gente Ó Olha que linda Obrigado Toda malhada, né? Que bonita Muito bonita Super linda A palusa Que chama essa cor Cheia de pintinha, né? É A palusa Que bonita Vamos passar Ah, não acredito Aqui são Mini lhamas? Não Mini lhamas, como eu te falei E tem alguns animais Que não existe mini, né? Aham E lhamas, alpaca Não existe mini Tá Esses são filhotes ainda Ah, são filhotes Nossa, mas olha que bonitinhos Por isso que eles são menorzinhos Vocês vão tentar Dar o leite Ele Ele vai beber o leite da vaca? Sim É? É uma forma de a gente alimentar eles Ah, é? Porque eles são novinhos Aham E eles lá em casa A gente alimenta Todo Durante o dia Três vezes ao dia As lhamas são conhecidas Por cuspirem, né? Elas fazem isso? Os bebês também? Não Os bebês não fazem Aham E nem os adultos Nosso não fazem Porque a gente Acostuma Desde novinho Aham Da ilhama Da alpaca Cuspir Falar assim Sai pra lá Não me amola Ah Mas como eles estão Dei de novinho com a gente Eles não Eles gostam da presença da gente E não fazem isso Gente, que bonitinha essa cena Olha só que coisa fofa Que lindo Acho que o outro tá querendo também, hein? Sim Depois ela Ela vai mamar também, ó Olha lá Tá emitindo o som Que bonitinho Tá feliz Tá feliz Tá feliz Tá chamando Vai, Rogirete Continua aí Continua aí Que eu vou mostrando Só mais um Aqui nós temos Olha lá Vamos ver Segura aí, ó Pronto E aqui, ó Os últimos animaizinhos Aqui é os mini caprinos Ah Que bonito Já estão dormindo Repousando Resmoendo, né? Que a gente fala Que fica mastigando Certo Eles resmoem, né? Aí eles ficam Fazendo aquele movimento Com a boca Esses estão no tamanho máximo? Tamanho máximo Essa já até criou duas vezes Ela já é florinha É uma cabritinha nossa A gente tem bastante tempo Ô Jumar, é importante a gente lembrar Apesar desses bichinhos serem Menores que os bichos Que nós estamos acostumados a ver Sim Não é normal Natural ter eles em casa Tem que ter em um ambiente apropriado Não é isso? Pior que o mini porco E a mini cabra Hoje é moda É? Em casa? Em casa Verdade? Eu conheço várias pessoas Eu conheço várias pessoas Que tem mini cabra em casa No apartamento E não é só uma não Tem uma moça Que tem três mini cabra Você tá brincando? Tipo o cachorro Como um animal doméstico? Como um animal de estimação Olha só É muito interessante É como que eles convivem bem Com o ser humano Principalmente a mini cabra Hoje tá no mundo pet Bem procurado Eu quero demais agradecer você Sua esposa, seu filho A família toda unida Que bonito pra cuidar desses animais E dá pra perceber Que vocês cuidam com muito carinho Nós estamos passando os contatos Pra todo mundo ir lá no Instagram Acompanhar vocês Vocês abrem pra visitação lá o espaço? Sim, sim A gente recebe visitação Durante o final de semana A pessoa liga, a agenda E também a gente leva a fazendinha Pra aniversários Pra outros eventos também Como a gente fez aqui A gente tem uma estrutura Que do jeito que a pessoa quiser Pouquinho animal Bastante animal Olha, muito obrigado Obrigado por terem vindo Participar aqui desse programa Adorei conhecer os animais De vocês, viu? Espero que vocês também Tenham curtido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.